Olá, galerinha! Tudo bem? Hoje em nossa aula nós vamos fazer as correções das páginas 165 e 166 sobre potência com números positivos e negativos. Vamos lá? Então, pessoal, aqui o nosso primeiro exercício diz o seguinte. Escreva por meio de uma potência as multiplicações a seguir. Então, lembra que a profe falou na aula o que é a potenciação? A potenciação é um caso particular de multiplicação em que todos os fatores são iguais. Então, essa multiplicação pode ser representada por uma potência. De que maneira? O número que está se multiplicando é a nossa base, então menos 7. E a quantidade de fatores é o nosso expoente. 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar menos 7 elevado na quarta. A mesma coisa aqui. Menos 5 vezes menos 5 vai ser a nossa base. Quantos fatores? 2 menos 5 ao quadrado. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5, que é o 2, a nossa base. E o expoente vai ser 5, que é a quantidade de fatores. E aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o nosso expoente é 6 e a nossa base é 8. Então, 8 elevado na sexta, certo? Agora, vamos lá para o exercício 2. Simplifique as potenciações. Gente, esse exercício aqui, ele não era para a gente resolver a potência, tá? Era para a gente só aplicar as propriedades da potenciação que a gente estudou. Então, escrever isso na forma de uma única potência, tá? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, multiplicação de potência de mesma base. A gente conserva a base e soma os expoentes. Então, 2 mais 3, 5. Então, menos 7 ao quadrado vezes menos 7 ao cubo é a mesma coisa que menos 7 elevado na quinta potência. Aqui, a mesma coisa. A nossa base vai ser 19 e a gente vai somar os expoentes. 6 mais 5, 11. Então, nós vamos ter 19 elevado na décima primeira potência. Nesse caso aqui, gente, nós temos o quê? Uma divisão de potência de mesma base. Quando a gente tem divisão de potência de mesma base, para resolver, o que a gente faz? Conserva a base e subtrai os expoentes. 8 menos 5, 3. Menos 15 na 11, dividido por menos 15 na sétima. Então, nós vamos conservar a nossa base, que é menos 15. E vamos subtrair. 11 tira 7, vai dar 4. Certo? Simplifiquei a expressão. Nesse caso aqui, gente, nós vamos aplicar outra propriedade, que é a potência de potência. Potência de potência diz o seguinte, conserva a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 7, 21. Então, 16 elevado ao cubo. Elevado na sétima, é a mesma coisa que 16 elevado na vigésima primeira potência. Aqui, exatamente o mesmo caso. Então, conservamos a base, que é menos 14. E multiplicamos os expoentes. 5 vezes 4, 20. Então, vai ser menos 14 elevado na vigésima potência. Certo, galerinha? Bem tranquilo, né? Então, essas são as propriedades que a gente está recordando aqui, que a gente estudou da potenciação. Vamos lá. Número 3. Preencha as igualdades, tornando-as verdadeiras. Então, se vocês observarem, a nossa base é igual. 13, 13. E o resultado aqui é 13 elevado ao cubo. Então, nós também vamos usar aqui propriedades da potenciação. Quando a gente tem divisão de potência de mesma base, o que a gente faz? Conserva a base e subtrai o expoente. Subtraindo 6 de alguém, sobrou 3. De quem eu tiro 6 para sobrar 3, gente? Eu tiro 6 de 9. Então, o nosso expoente aqui vai ser 9. 9 menos 6, 3. Certo? Nesse caso aqui, nós vamos ter o quê? A potência de um produto. Quando eu tenho a potência de um produto, a gente distribui o expoente para os fatores que estão envolvidos na multiplicação. Nesse caso, quem que foi o expoente que apareceu aqui para nós? O expoente 3. Logo, para que essa igualdade seja verdadeira, o nosso quadradinho aqui vai ter que ter o expoente 3. Daí, distribui para o 2 e distribui para o 8. Certo? Nesse caso aqui, nós também vamos ter uma potência de outra potência e também temos aqui, interno ao parênteses maior, uma potência de um produto. Se nós observarmos aqui, potência de potência, não conserva a base e multiplica os expoentes? Sim, né? Então, nós temos um resultado aqui que é o 14. Então, 7 vezes quem que dá 14, gente? 7 vezes o 2. Então, 2 vezes 7, 14. Certo? E qual é o único possível resultado que nós vamos ter aqui, sobre o 3? Porque depois de multiplicado esses dois, nós vamos distribuir para cada fator, certo? Então, nós vamos ter aqui 2 vezes 7, 14. E qual é o fator que está faltando para nós aqui? O 7. Então, nós vamos ter 13 elevado na décima quarta vezes 7 elevado na décima quarta. Conservamos os dois fatores e distribuímos a potência aqui, o expoente, certo? Agora, nesse caso aqui, para a gente resolver, nós temos aqui quase que uma expressãozinha numérica, né? Então, dentro do parênteses, nós temos uma divisão de potência de mesma base. Então, para a gente resolver uma expressão numérica, como que a gente faz? Começa pelos parênteses. Então, vamos resolver essa nossa divisão aqui, ó. Bem aqui embaixo, a prova que vai fazer. 21 na quinta dividido por 21 ao quadrado é a mesma coisa que 21. 5 menos 2 é 3, certo? Isso aqui elevado na quarta potência. Agora, o nosso resultado que nós vamos obter aqui vai ser o quê, ó? Nós temos uma potência de potência. Conserva a base, que é o 21 já está aqui, e multiplicamos os expoentes. Então, 3 vezes 4, 12. E assim, a gente completa o nosso exercício 3. Tudo usando a propriedade da potenciação, viu? Que não é difícil? Bem tranquilo, né? Só que, como a prof falou, essas propriedades, gente, são teóricas, né? É uma teoria. Então, vocês têm que memorizar essa parte, tá? Tem que fazer aquela decorema mesmo. Entender o processo, mas também tem que decorar, tá? Agora aqui, sem efetuar cálculos, Determine se a potência são positivas ou negativas. Então, nesse caso aqui, gente, não precisa resolver o exercício. É só verificar se o resultado final vai ser positivo ou negativo, certo? Então, vamos lá. Então, ó, potência vai ser positiva quando ela tiver base positiva. Daí, independente do expoente, ela sempre vai ser positiva, certo? E quando ela for de base negativa, a gente tem que cuidar o expoente. Se o expoente é par, a minha potência vai ser o quê? Positiva. E se o meu expoente é ímpar, a minha potência vai ser negativa. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos uma base negativa e um expoente ímpar. Logo, o nosso resultado vai ser o quê? Negativo, certo? Nesse caso, nós temos uma potência de base negativa, só que o expoente é par. Se o expoente é par, a nossa potência vai ser positiva, certo? Aqui, nós temos um expoente par, uma base positiva. Então, o resultado desta potência, gente, vai ser positivo, tá? Então, eu vou ter um 3 sétimos elevado na quarta, o resultado disso vai ser positivo. Porém, vocês viram que tem um parênteses e um sinal negativo antes? Esse sinal negativo vai fazer um joguinho de sinal com o resultado desta potência, certo? Então, se aqui dentro vai ser positivo depois que eu elevar na quarta potência, aí eu vou fazer mais com menos. Mais com menos, que resultado que eu vou obter, gente? Um resultado negativo, tá? Vamos ter um resultado negativo. Isso aqui, ó, pra vocês terem uma ideia de como vai ficar, vou fazer aqui pra vocês verem. Então, vai ficar menos 3 elevado na quarta sobre 7 elevado na quarta. Então, isso aqui vai ser menos 81 e 7 na quarta vai ser 7 vezes 7, 49 vezes 7, 343 vezes 7, 2.401. Positivo, porque tá dentro do parênteses, tá? Aí, esse jogo de sinal que a profe falou pra vocês, ó, menos com mais, menos 81, 2.401 avos, ok? Agora, nesse caso aqui, gente, vamos lá. Então, vamos distribuir só pra vocês entenderem o processo. Então, nós temos aqui, ó, duas potências, né? Nós temos a potência de um quociente. E cada um desses termos são também potências. Então, essa potência aqui, se eu distribuir aqui, ó, vai ficar o quê? Vai ficar menos 6 elevado 4 vezes 5, 20. Dividido por menos 2 elevado 3 vezes 5, 15. Então, essa potência aqui, ó, 6 elevado na vigésima potência, tá vendo? Base negativa, expoente par. Então, o resultado dessa operação vai ser o quê? Positivo, porque toda potência elevada no expoente par, quando tem base negativa, fica positivo. Vai ser dividido. Agora, nós temos aqui uma base negativa elevada no expoente ímpar. Quando eu elevo uma potência com base negativa no expoente ímpar, o resultado fica o quê? Negativo, certo? E agora, pensa com a profe, gente. Mais dividido por menos fica o quê? Sinais diferentes. O nosso resultado vai ser o quê? Negativo. Então, a nossa resposta aqui é negativo, certo? E assim, a gente termina o exercício 4 também. Bem simples. Não era necessário resolver os cálculos nesse exercício, tá, gente? Só dizer se era positivo ou negativo. Analisando a questão da base do expoente, certo? Então, vamos lá agora para o exercício 5. Com a ajuda dos pais, Fabiano montou a árvore genealógica de sua família. Escreva na forma de potência de 2 a quantidade de avós e bisavós que Fabiano tem. Potência de 2, gente. Potência de 2 é quando a base é 2, tá? Então, vamos lá. A avós do Fabiano. Então, presta atenção, gente. Quantos avós ele tem? Ele tem o pai da mãe e a mãe da mãe. São 2. E daí ele tem o pai do pai e a mãe do pai. Então, 2 com 2, 4. Então, 4 é o resultado da potência. Que potência de base 2 que é igual a 4, gente? 2 vezes 2, não é? 2 vezes 2, que é o quê? A mesma coisa que 2 ao quadrado, certo? 2 vezes 2, 4, que é igual a 2 ao quadrado. Então, o número de avós, né? A potência que representa a quantidade de avós do Fabiano é 2 ao quadrado. Agora, vamos ver os bisavós. Os bisavós dele, nós vamos ter quantos? A mãe tem 1, 2, 3, 4. Só por parte de mãe, ele tem 4 bisavós. E por parte de pai, ele tem mais quantos, gente? Mais 4 bisavós. Então, o Fabiano tem quanto? 8 bisavós, certo? Ou seja, que potência de base 2 que representa 8? Quantas vezes o 2, ele vezes ele mesmo, dá 8? Então, vamos ver lá. Então, 2 vezes 2 é 4. Vezes 2 dá quanto, gente? Dá 8, certo? Então, quantas vezes a gente teve que multiplicar o 2, ele por ele mesmo, para dar 8? 3 vezes. Então, a nossa potência vai ser 2, 1, 2, 3, elevado ao cubo. E assim, a gente consegue as potências de 2, que representam a quantidade de avós e bisavós do Fabiano, certo? Então, vamos lá para o exercício 6. Calcule as potências a seguir. Então, nesse caso aqui, nós temos que resolver essas potências, tá? Então, o que significa o menos 2 no expoente, gente? Vamos relembrar da regrinha. Expoente negativo não se faz jogo de sinal, tá, gente? Expoente negativo significa a inversão da base. Somente isso. Então, qual que é o inverso de menos 21? Vai ser o 1 menos 21 avos, tá? Elevado. Se eu invertir a base, o que acontece com o meu expoente? Inverto o sinal do expoente. Então, é menos 2, vai ficar mais 2. Agora, é só resolver. O que eu vou ter, gente? Menos 1, 21 avos vezes menos 1, 21 avos. E aqui, nós vamos ter o quê? Menos 1 vezes menos 1, mais 1. 21 vezes 21, 441. Então, menos 21 elevado na menos 2 é a mesma coisa que 1, 441 avos, tá? Gente, não se esqueçam. Aparecer o sinal negativo no expoente, você tem que inverter a base, tá? Não faz jogo de sinal. Não existe jogo de sinal com expoente, ok? Entre expoente e base. Então, aqui, ó. Mesma coisa aqui. Expoente negativo. Então, significa o quê? Que eu quero a potência do inverso de 7. Qual que é o inverso de 7, gente? É 1 sétimo. Então, eu vou querer o quê? 1 sétimo elevado na quarta. Ou seja, 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, que é 1, certo? 7 vezes 7, 49. Vezes 7, 343. Vezes 7, 2.401. Que nós acabamos de resolver ali no exercício anterior. Lembra que a prof fez ali? Para mostrar para vocês o que significava aquela propriedade que nós estávamos aplicando lá, certo? Então, agora, nesse caso aqui. De novo, ó. O que nós temos? Um expoente negativo. Então, viu o expoente negativo, gente? Primeira coisa que você vai fazer é inverter a base. Então, é menos 10 quartos. O inverso de menos 10 quartos vai ser menos 4 décimos. Pronto. Já resolvi meu problema de expoente negativo. Inverteu a base, mudou o sinal do expoente. Ok? Agora, é só resolver isso. Nós temos expoente ímpar e base negativo. O nosso resultado vai ser o quê? Negativo. Então, agora, vamos fazer lá. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Potência de base 10, conservo 1. E o número de zero dessa potência vai ser a quantidade que representa o expoente. Então, nosso expoente é 3 e nossa potência vai ter 3 zeros. Essa regrinha aqui, a gente aprendeu ano passado, quando a gente trabalhou com potência de números naturais, tá? Então, as regrinhas, então, são válidas sempre, tá, galera? Essas da potência. Nunca muda. Só que a questão dos sinais agora. Então, o nosso resultado é menos 64 milésimos. Ah, prof, não lembro da regrinha ali da potência de base 10. Então, faz o quê? 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Resolveu da mesma forma. Certo? Então, vamos lá agora no exercício 7. Assinale com x a alternativa que representa o menor valor nos itens a seguir. Então, aqui, nesse caso, nós podemos resolver ou escrever isso de forma diferente para a gente analisar as nossas respostas, tá? Então, o que significa mesmo expoente negativo? Inversão da base. Então, a nossa potência vai ficar 1, 98 avos elevado na quarta potência, certo? Então, aqui, ó, expoente par, base positiva, né? Nós vamos ter uma potência positiva. Nesse caso aqui, nós temos menos 1 elevado na menos 1. Quanto que é? Toda a potência elevada na 1 é a própria base. Então, o nosso resultado aqui é menos 1, certo? Nesse caso, nós temos um número elevado na zero. Todo número elevado na zero é igual a quanto, gente? A 1 positivo, certo? É igual a 1. E, nesse caso, nós temos uma potência também com expoente negativo. Expoente negativo significa inversão da base. Então, qual que é o inverso de 100? Lembra que aqui tem o 1, tá? Sempre tem o 1 quando o número é inteiro. O inverso de 100 é 1 centésimo, certo? Elevado na centésima potência. Detalhe, nós temos uma base positiva, então, o nosso resultado vai ser positivo. Então, se vocês observarem aqui, ó, nós temos resultado positivo aqui, resultado positivo aqui e resultado positivo aqui. Nem precisamos resolver o cálculo, né? E aqui, um resultado negativo. Gente, quando nós começamos a estudar sobre números inteiros, tinha uma regrinha que dizia assim, né? Para comparar números inteiros. Todo número negativo é menor que qualquer número positivo. Então, como nós temos positivo aqui, positivo aqui e positivo aqui, o menor número que a gente tem entre essas alternativas é o menos 1 elevado na 1. Então, a nossa alternativa correta é a letra B, certo? Nem precisava resolver cálculo para a gente dar essa resposta. Ok, galera? Então, pessoal, o que nós tínhamos para a nossa aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham conseguido tirar suas dúvidas. Qualquer dúvida que tenha permanecido, manda para a prof a perguntinha lá no WhatsApp que a prof vai ter prazer em auxiliar. Ok? Gente, tenham todos uma boa semana. Estudem. Não deixem de estudar e fazer as tarefas. E até a nossa próxima aula. Deus abençoe a todos. Tchau!